Oi, meu nome é Carolina, Záter Apostalho, tenho 18 anos e sou do signo de Tof. Bom, eu adoro fazer festa, adoro sair pra jantar, ouvir uma boa música. E eu tenho, deixa eu ver, eu tenho uma cachorrinha, que o nome dela é Filó, que ela é mais chata, todo mundo detesta ela, mas eu gosto dela, um pincherzinho preto, assim, bem divertido. Bom, eu acho que agora vou terminar meu curso, né, me formar e depois eu pretendo viajar pra algum lugar, uma praia, porque eu adoro praia. Eu acho que conhece cubo ou tai chi, assim, praias legais. Meu prato prefiro é pizza, adoro comer pizza. Comida mexicana também, sou muito fã de comida mexicana e sushi, que eu adoro. Bom, pessoal, esse foi meu ensaio aqui no Campus 8. Espero que vocês gostem, um beijo a todos. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, galera, hoje o Serra VIP veio aqui pra Caxias, Ux Campus 8. Quem é que não conhece, né? A maioria aí dos estudantes de Caxias conhece a Universidade de Caxias do Sul. E a gente veio fotografar a Carolina Postale, que tá aqui comigo. Falei certo, Carolina? Tá certo? Pois é, a Carolina tá cursando Medicina em Porto Alegre, quer dizer, não está mais com a gente aqui. Pelo menos no ano letivo, é, durante a semana tu não está mais por aqui, né? Bom, te apresenta pro pessoal e fala um pouquinho de ti. Bom, eu me chamo Carolina, tenho 18 anos, vou fazer 19 agora, em abril, daqui a uns dias. Estudo Medicina, tô morando em Porto, atualmente. E vem pra cá nos fins de semana dar um oi pra família, ver os amigos que ficam aqui. Tá certo, acabou de chegar da praia, daqui uns dias vai pra praia de novo, né? Quem pode, pode, né? E enquanto isso a gente fica aqui batendo foto, mas tudo bem. Carolina, me fala um pouquinho dessa tua vida aí. Agora tu tá, primeiro ano, né? Fez o primeiro ano de Medicina na Ubra, né? Em Porto Alegre. Conta pra gente como é que tá sendo toda essa tua rotina lá, morando em Porto Alegre. Bom, eu moro, na verdade, eu moro em Canoa, né? Aquele pertinho de Porto Alegre. Eu fico naquele Porto Alegre, Canoa, Porto Alegre, Canoa. Tenho aula de manhã e à tarde, à noite não tenho. E eu moro com uma amiga minha que eu conheço desde pequena, que eu adoro, ela de paixão. E a gente tá tudo bem morando juntos. Dá muito desentendimento. A gente acaba se vendo pouco também, porque eu saio de manhã, vou pra aula, ela também. Ela cursa veterinária também, tem o dia inteiro em função. Mas a gente se conhece há muito tempo e a gente cada uma procura respeitar o espaço da outra. E manias de cada uma, cada uma tem suas manias. Mas a gente se fecha muito bem. Por que a área da saúde? Por que medicina? É de família já? Ou tu vai ser a única que saiu pra esse lado? De pai e mãe eu não tenho, assim, nenhuma médica. Mas eu tenho alguns primos, dois primos, meus são médicos. Mas eu acho, assim, que eu me identifiquei muito. Eu tô adorando o meu curso. Apesar do começo ser um pouco diferente da realidade que eu vou enfrentar daqui a pouco, eu tô adorando. E eu não sei porque que me identifica. Eu acho que aquela realidade de hospital, de doente, eu gosto, assim, de cirurgia, essas coisas. Desde pequeno? Não, eu sempre entrei na medicina com a ideia fixa de fazer dermato, né? Fazer esse dermato, tem uma história de estética. Mas agora que eu tô lá, eu tô vendo algumas coisas, assim, que eu tô balançando, sabe? Tô mudando de ideia, tá? Vamos ver se vai. Tem muito chão ainda, né? Mais cinco anos foi lá. Mais cinco anos. Pois é, eu acho que ela vai mudar algumas vezes. Quem sabe vai voltar, de repente, pra dermato, né? Lá no final. Tu já sabe mais ou menos o que tu quer fazer quando tu terminar o teu curso. Tu pretende ficar em Caxias, pretende sair pra fora. Eu não sei. Eu vou me formar, eu vou tentar fazer a prova da residência, né? E eu acho que eu vou viajar só depois, assim, que eu já tiver passado na prova. E a minha ideia é agora, né? Pode ter que eu ter lá um monte de zé, mas eu acho que eu prefiro ou ficar um ano trabalhando, quem sabe, depois fazer a prova. É uma prova muito difícil, né? Então, tem que se dedicar bastante. Certo. Bom, quero te agradecer. Antes de mais nada, eu queria que vocês... Marcelo, fecha o close nela. Hoje eu acabei de fotografar a Angelina Jolie. Olha só se não é a cara da Angelina Jolie, pessoal. Já te falaram isso? Já, já me falaram. Pois é, então eu não tô louco, né? O pessoal de casa deve estar concordando comigo. Ô, Angelina... Desculpe, Carolina. Eu queria te agradecer. Obrigado, adorei fazer as fotos contigo. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer aí a Erika Generoso pelas roupas, glitter pelos calçados. E Sandra, parabéns também pela maquiagem, cabelo da Carol. Pessoal de casa, valeu aí. Antes de mais nada, também eu quero mandar um abração para um casal de amigos meus, o Alessandro e a Grazi. Um grande abraço para vocês aí. Tô com saudade, apareçam lá no estúdio. E o pessoal de casa aí, show de bola. Agradecimentos também a Enilda aqui da Ux. Pessoal, venham para cá para conhecer. O campus é super joia. Um lugar eu não conhecia ainda pessoalmente, mas eu gostei bastante. O pessoal recomendadíssimo pelo Serra Vipa aí. Final de semana, então, a gente conversa. E até mais. Valeu, tchau. 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 Tchau.